Grata nova, Deus proclama, hoje ao mundo pecador Doce nova, revelada, lá na cruz do Salvador Cego e desviado homem dos caminhos do Senhor Desconhece, desconfia deste Deus, o Deus de amor Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor Com ofertas e obras mortas, sacrifícios sem valor Enganado pensa o homem, proficiar seu Criador Meios de salvar se inventa, clama roca em seu favor A supostos mediadores, desprezando Deus de amor Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor